E aí, nerds, inévolos e tatuados! Eu sou Faustino Neto, o Nerd Tatuado, e hoje vamos trazer um vídeo sobre teorias do que possa acontecer em Vingadores Ultimato. Ainda deve ter passado o filme, ou ainda está chegando o filme, eu estou gravando e estou editando e postando para vocês, você pode já ter assistido o filme. Isso aqui é teoria, não é spoiler. Provavelmente acontece, provavelmente não acontece, é só coisas da minha cabeça que vão acontecer nesse filme. E eu não vou deixar de falar sobre isso para vocês, eu estou totalmente com esse novo visual, óculos novo, cara nova, cara enxada, vamos lá. Advertência, esse vídeo contém teorias, não tem nenhum spoiler. Antes de gravar esse vídeo, não vimos nenhuma cena de spoiler, não vimos nenhuma imagem. Esse vídeo foi totalmente gravado com teorias mirabolantes da minha própria cabeça. E se acontecer, foi muita cagada. Muito obrigado. Está rolando muita coisa na internet, você está fugindo, você tenta não ver nada, mas algumas coisas passam despercebidas por vocês. E uma delas são os spoilers nos brinquedos. Isso está sendo muito difícil, porque as grandes produtoras dos filmes fazem o quê? Não vamos dar spoiler, não vamos voltar ao roteiro, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. E seguram as sete chaves, até uma das coisas é que o Homem-Aranha só sabe o que ele vai gravar, um Tom Holland, só sabe o que vai gravar quando chega no set de filmagem, nada passa. E dizem também que tem quatro ou cinco finais gravados. E pode ser que no dia, para o lançamento, mude totalmente o final, seja um final diferente. Eles gravaram várias setas e alguma coisa seja mudada. Na hora os irmãos russos que vão definir como vai ser o final. Não sou eu, o Fortinho Neto. O Neto Tatuado vai dizer, vai ser esse o final. Ou vai ser você que está aí na tecla do seu computador, mimizinho, batendo, é isso aí, eu quero final a ser, tem que ser o final a ser. Não sei. Vamos dizer da seguinte maneira, possa que aconteça tudo. E a primeira teoria é, a joia da mente será responsável por tudo. Nela, o Thanos malandrinho, safadinho, queridinho, vai manipular a mente de todo mundo e vai... Recuperando a joia da mente, eles vão controlar o Thanos e assim fazer com que ele volte atrás com seu plano maligno de destruir a humanidade. Não é um plano maligno, mas sim um plano mirabolante de achar que matando todo mundo vai resolver o problema da Terra. Como eles vão recuperar, é na próxima teoria que vocês vão ver. Essa é a primeira teoria que eu sei que não vai acontecer, porque essa teoria é muito... sei lá. A segunda teoria é a viagem no tempo. Isso, viagem no tempo, eles vão utilizar o reino quântico. Nós vimos em Deadpool que os X-Men têm a tecnologia de viajar no tempo, mas eles não vão usar essa tecnologia que o Cable trouxe com ele. Eles vão usar o reino quântico do universo da Marvel, do MCU. E lá ele vai viajar junto com o Homem-Formiga e o Capitão América e o Homem de Ferro para Nova York. A batalha dos Chitauros para tentar recuperar a joia do infinito, a joia que está com o Loki. Isso. Mas a viagem no tempo é comprovada que exista, né? Porque a viagem no tempo, eles utilizando o reino quântico, eles vão poder viajar no tempo. E essa teoria, aí muita gente falou que aquela imagenzinha que aparece um pulso na mão deles é para controlar o reino, enquanto eles diminuírem e ficarem pequenos. E nós sabemos que o Homem de Ferro já tem a tecnologia de nano, tem puta tecnologia demais. E ele pode ter criado essa tecnologia junto com o Hank Pym, né? Isso já vemos para a nossa terceira teoria. Nossa terceira teoria é que o Homem-Formiga, junto com o Tony Stark, criou o uniforme de todos os Vingadores. Esse vermelho que vocês viram, ele dando a mãozinha assim, todo mundo, é um, dois, três, Capitão América, não. Mas essa teoria é que o uniforme para ficar pequeno e grande ao mesmo tempo, gigantesco, vai ser uma teoria gigante, porque assim, pode ser que esse novo uniforme dê essa possibilidade para todos os Vingadores, não só para o Homem-Formiga. Mas também pode ser quebrada, porque para ir para o reino quântico, ele precisa daquela máscara do Homem-Formiga. Mas quem sabe que usem também essa máscara. É muita teoria que está com... É, coisa... Cálculos matemáticos... Aqui aparece a imagem dele. É muito cálculo, você fica... Será? Vamos para a quarta teoria. O Thanos foi derrotado pelo Thor e está lá, fraco. Está totalmente fraco. Nem é ir para a vida, ele já fez o que ele queria fazer. Ele está lá, como a gente pode ver nessa imagem aqui, está lá sentado olhando à frente. E ele está derrotado, pensando aí, chega eles, os Vingadores, para derrotar Thanos, todo cheio de vida. E o Thanos fala, não tem mais o que fazer. Acabou. A única coisa que vocês podem fazer, eu vou dizer a vocês. Aí o próprio Thanos dá o caminho para ele seguir, que é fazer a viagem no tempo. A nossa teoria 2. É isso mesmo, o Thanos está derrotado e não vai lutar com eles e vai dizer, olha, voltem no tempo, me vençam antes de se fazer o estalar dos dedos. Porque toda a roupa do Thanos já está destruída, ele já pendurou a sua chuteira, pendurou a sua armadura. E nós vemos que a armadura está bem feita em algumas cenas que passa rápido. E acorda a teoria que todo o filme vai ser uma visão do Doutor Strange. Lembra que o Doutor Strange viu 15 milhões de teorias que uma só conseguiria vencer? Imaginem que nessa uma só, seja todo o passado filme e da vinda, toda a batalha, tudo que você imagina e no final aparece o Doutor Strange. E olha o que o Thanos vai lá. É assim que vai terminar, então vamos parar? Parecia o meu crepúsculo, mas tudo bem, eu acho que se isso acontecer eu vou ficar puto para caralho. Dizer, caramba, não, eu paguei meu dinheiro e paguei esses anos todos por isso. Mas eu acho que essa teoria é a mais infundada que não vai acontecer. Mas é uma teoria, se você acha que vai acontecer algo diferente, comenta aí. Não deixa de deixar o seu comentário dizer o que pode acontecer. Realmente Thanos vai fazer isso, Thanos vai fazer aquilo, isso, isso, isso. Dê a sua teoria, porque é importante para a gente bater um papo aqui. O homem, se essa teoria é que o homem de ferro vai ter uma manopla. Isso mesmo, eles estão viajando no tempo, juntando as joias do infinito. E eles estão montando uma nova manopla. E na imagem, mais uma imagem de um brinquedo, aparece uma manopla, aparecendo a manopla do homem de ferro. Será se o homem de ferro vai ter a capacidade de segurar as joias do infinito e dá-lhe um soco na cara do Thanos? Pode ser que seja mais uma teoria que tenhamos mais uma manopla. E não será essa. Será a manopla do homem de ferro, construída pelos Vingadores para destruir e ter o poder de segurar as joias do infinito. Mais outra teoria. Sétima teoria. O nosso querido homem de ferro e o Hulk ficam gigantes. Isso mesmo, já falei que o traje dos novos Vingadores para esse filme, o branco com o vermelho, tem a tecnologia do Homem-Formiga. E nós vimos em Hong Kong, nessa imagem que eu postei no Instagram, que temos o homem de ferro gigante. E também há teoria circulando na internet que o Hulk fique gigante. Isso é uma teoria também. Mas por que eles fiquem gigantes? É, o Thanos com a joia do infinito, ele consiga manipular dimensões, manipular, ficar grande também. E precise para ficar grande. E pode ser uma teoria que o grande homem, o Hulk e o Homem de Ferro precisem lutar com ele gigante de uma maneira de igual para igual. Ou então, precise falar com uma entidade ou algo maior para dizer, olha, temos poder, vamos lutar. E aí, isso seja uma teoria. Mais outra teoria. E a nossa oitava teoria é que os Vingadores, antes de mais nada, precisem viajar todos os lugares para recolher a Jorge do Infinito. Onde a Gamora nasceu, todas as Jorge do Infinito, que tiver a seu alcance para fazer todas essas teorias. Vocês viram que todas as teorias fazem um arco só para um ponto, certo? Que é juntar, sem deixar o Thanos ter a manopula, ter a Jorge do Infinito a seu favor. Eles precisam dar um passo à frente do Thanos para vencer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, marca seu amigo aqui, comenta o que você achou dessa minha teoria mirabolosa. Diga assim, olha, tá louco. Muda, muda, viajou na batatinha, viajou na piró, viajou na batatinha. Mas, chega para mim, vem cá, vem cá, vem cá. Digita aí qual é a sua teoria. Diz para mim, isso vai, eu acho que isso vai acontecer. Ah, isso não vai acontecer. Olha, eu acho que isso vai acontecer. O que eu vou falar aqui no Instagram para vocês depois, vou comentar no próximo vídeo, dizer quem acertou, quem não acertou. São teorias. Não tem spoiler porque o filme nem saiu ainda e eu não tenho esse cacife todo para assistir filme antes de qualquer pessoa. Eu não sou um melete, não sou um jovem nerd. Eu sou um nerd tatuado. E não se deixa, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar com todo mundo, clicar no sininho, clicar no gostei e que a força esteja com vocês, galera nerd. Fui, e um abraço. Valeu.